Música Menino, eu te ordeno, levanta-te agora Falou o Senhor, e na mesma hora O morto se senta, a mãe entregou E toda a cidade se maravilhou Talvez você já tenha ouvido esse canto, não com essa letra, né? Esse refrão desse canto, ele muda de acordo com o Evangelho de cada dia. Afinal de contas, o nosso canto está a serviço da Palavra de Deus, da Palavra proclamada. Nós cantamos a mesma mensagem que já foi proclamada no Evangelho. Com essa dica, vamos ensaiar juntos esse canto. Então, já passamos o refrão uma vez, vamos passar novamente e você canta junto comigo. Música Menino, eu te ordeno, levanta-te agora Falou o Senhor, e na mesma hora O morto se senta, a mãe entregou E toda a cidade se maravilhou Tranquilinho o estrofe, né? Ah, o refrão. Então agora vamos para as estrofes. Vamos juntos a glória, Senhor Ao seu nome fazer louvação Procurei o Senhor me atender E entrou de uma grande aflição Dois Olhem todos pra ele e se alegrem Todo o tempo sua boca sorria Este pobre gritou e ele ouviu Ninguém livre de minha agonia Três Acampou na batalha, seu anjo Defendendo o seu povo e o livrando Provem todos pra ver como é bom O Senhor que nos vai abrigando Refrão Menino, eu te ordeno, levanta-te agora Falou o Senhor, e na mesma hora O morto se senta, a mãe entregou E toda a cidade se maravilhou Tá aí, ensaiamos juntos. Se você ficou com dúvida, volte, ouça novamente, cante junto Pra ter segurança de conduzir o canto do povo aí na sua comunidade. Lá no Canto Diário tem as sugestões de canto pra cada dia de acordo com a liturgia, de domingo a domingo. Então aí fica mais fácil, como eu disse, né? Já que o nosso canto está a serviço da palavra O refrão do canto muda Pra você saber certinho qual o refrão, qual o dia Lá no Canto Diário já tem tudo organizado Você se cadastra gratuitamente e tem acesso a essas sugestões Ao se tornar assinante Você desbloqueia todo o material disponível pra baixar Tem áudio, letra, cifra, partitura? Que aí você economiza tempo Tá, dá a dica, hein? Se inscreva aqui no canal pra gente continuar ensaiando juntos E me siga lá nas redes sociais Eu te espero no próximo canal Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto